É isso ai galera, dia lindo, olha o que vocês verem, especialmente meio nublado, linda paisagem, temos aquele banho na moto, certo ai ó, olha os faróis ai de LED, certo, de LED também, espero que vocês gostem do vídeo ai, estamos indo buscar a mulher no trampo, certo, enquanto isso ai vocês acompanham a gente ai na subida da rodoviária ai, certo, muito obrigado aos 822 inscritos no canal, aos fiéis que comentam, aos que não comentam também, mas que assistem, aos não inscritos também, tamo junto, é isso ai gostando, deixe seu like ai, se inscreva no canal, e vamos que vamos, Lavras Minas Gerais, olha ai para vocês verem, que linda visão, céu parcialmente meio nublado cara, o dia ta perfeito cara, o dia ta perfeito cara, o dia ta perfeito cara, centrão da cidade ai ó, lembrando, lembrando que fizemos a adaptação do farol de LED ai, da, a, as fitas com 50 centímetros ai, de comprimento, certo, e colocamos ao redor do, 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 do farol da, da, da Faser, eu gostei muito, cara, gosto não se discute, certo, relata, né, ol recebora, olou, carrinho, carras que brigando portão é, enorme, portão perigo esse trem de sombar ai ai o Amém.